Interessante porque essa ideia de ajustes no clube e também de alocar recursos para que daqui a pouco a Lina Tente pudesse fazer um movimento um pouco mais agressivo ou daqui a pouco oportunidade de mercado, porque a gente está vivendo um negócio, o futebol tem essas oportunidades de negócio, e esse alinhamento de movimentos dentro da ideia que o Ronaldo trouxe e com a necessidade urgente de resultado, eu lembro que em alguns momentos acompanhei algumas conversas, algumas entrevistas, era algo que não saía uma vírgula da tua fala, da fala do treinador, e quando também o gestor maior, no caso o Ronaldo, o cabeça de todo o processo, era extremamente alinhado. E quando nós não temos aquela estrutura associativa, onde a política daqui a pouco impede que esses movimentos aconteçam, você entende que aí a SAF nesse movimento é um pouco mais tranquila para se fazer? Olha, Piccoli, no caso do Cruzeiro, já tinha uma lógica de gestão de futebol que o Ronaldo estava começando a implementar no Valladolid. Então, ele trouxe para a equipe dele o Paulo André, que é o responsável por toda a área de estratégia do futebol para os dois clubes, e o Bruno Maziotti, que é o responsável por toda a área de performance e saúde para os dois clubes. A partir daí, vem uma diretriz muito clara para o modo de funcionar dessas instituições, e é óbvio, respeitando a particularidade de cada país, de cada clube, da história de cada instituição. Mas, quando vem essa diretriz, fica muito mais fácil para um diretor de futebol, para um treinador, para um diretor de base, para a gestão do futebol feminino, para você disseminar para a cadeia toda. Não tem muita dúvida ou questionamento sobre o caminho que o clube deve seguir. É óbvio que vai existir debate, sempre vai ter conversa, sempre vai ter troca de ideia, porque somos seres humanos e cada um tem uma compreensão. Mas a diretriz está clara. Eu acho que muitos dos problemas de clubes associativos é justamente porque você não tem uma diretriz de futebol clara. E você sabe muito bem que, quando você fala de futebol, existem diversas interpretações e diversos caminhos que podem ser seguidos. Você vai ganhar mais em um ou em outro? Não sei. Mas você tem que escolher um caminho. Eu acho que, nesse aspecto, o Cruzeiro se fortalece. Não consigo te dizer com relação a outros clubes que também implementaram a SAF. Porque aí depende do dono, do modelo que ele quer adotar, quais serão os critérios utilizados, qual a quantidade de pessoas que vão participar dos ciclos de decisões. Isso vai depender da empresa e do clube. Aqui no Cruzeiro eu tenho a satisfação de te dizer que, assim, as pessoas que hoje integram o projeto são porque elas acreditam nesse modelo de fazer futebol. Que tem uma lógica sustentável, que a instituição está acima de todos, que procura estudar as melhores práticas para trazer e tentar adaptar para a realidade do Cruzeiro, que entende que a qualidade do serviço prestado para o jogador é melhor do que a quantidade de jogador por categoria. Que acredita que os serviços oferecidos pela instituição têm que acontecer de maneira igual para a equipe principal, para as categorias de base, para o futebol feminino. Que todo mundo que veste a camisa do Cruzeiro merece receber o mesmo nível de importância por todos os prestadores de serviço dentro da instituição. Essas são premissas que são inegociáveis para o Cruzeiro. E eu não tenho dúvida que isso vai fazer com que o clube seja um clube muito forte, muito competitivo durante os próximos anos. E eu repito muito nas falas que eu tenho que, assim, eu não estou trabalhando para o Pedro, porque uma hora eu vou sair, uma hora o Pesolano vai sair. A gente trabalha para fazer a instituição ficar melhor, ficar mais forte e para que a próxima pessoa que sente na minha cadeira pegue um clube muito mais organizado, com lógica nos processos, com maior facilidade para se tomar as decisões. Esse é o grande objetivo. E eu acho que essa diferença que o Cruzeiro vem criando em termos de posicionamento estratégico, isso gera resultado e isso faz, sim, você alocar melhor os seus recursos. Você não precisa ter mais dinheiro que os outros, você precisa gastar melhor que os outros. Você precisa ter mais inteligência no processo de tomar decisão. Essa é a nossa ideia. E eu fico muito feliz. Quando você senta na mesa mesmo com um monte de problema, no final das contas, toda a diretoria que está, e é uma diretoria extremamente competente, todo mundo acredita nesse processo. Nossa, fantástico. E todas as vezes, a ideia de trazer essa reflexão sobre gestão, sobre SAF, enfim, todos os modelos, é justamente porque as pessoas compreendam que SAF não é um modelo único. Existem várias formas de você aplicar essa ideia. A gente viveu um modelo juntos na ferroviária, daqui a pouco você está vivendo um outro, eu andei lendo e estou estudando um pouco mais sobre novas alternativas, novas opções, inclusive que já acontecem com um pouco mais de tempo fora do Brasil, é só a gente acompanhar um pouco o que a gente observa, talvez não com tanta profundidade, porque nem sempre é aberto isso totalmente, mas é possível. Dentro dessa ideia da SAF, vem mudando bastante, ou de forma considerável, o organograma dos clubes, ele fica um pouco mais simplificado, um pouco mais direcionado, porque é uma coisa que eu tenho uma curiosidade, confidenciei a você, que eu também não domino muito o assunto, eu busco essa clareza sobre de que forma que tem sido distribuído, vou dar um exemplo, Pedro, Pedro é diretor executivo, perfeito? Eu falei certo? Existem, e provavelmente, e eu tenho acompanhado você muitas das vezes, isso até pela confusão que causa a falta de clareza, às vezes nas entrevistas mesmo, a gente observa que determinados assuntos pertinentes, daqui a pouco a uma outra área, eles estão jogados ali no mesmo tempo, na mesma pergunta, para uma pessoa que, e aí vai o Pedro, com toda aquela classe, ele distribuiu o jogo, até por uma questão de organização, a SATI, ela apresenta uma ideia um pouco mais leve, mais bem distribuída, talvez? Olha, um ponto que eu acho que é importante, e eu volto para as experiências que eu tive também, na ferroviária, no Atlético Paranaense, agora no Cruzeiro, e também na Federação Paulista, quando você fala de instituições que têm uma responsabilidade maior com o dinheiro, a tendência é que ela tenha um organograma, melhor distribuído, muitas vezes até um pouco mais de enxuto, para que você consiga potencializar algumas funções, ou até para você conseguir reter algum talento, você faz com que uma pessoa assuma um cargo mais estratégico, acumule, talvez, mais algumas áreas, isso é porque tem uma lógica, e quando tem uma lógica, é porque você tem responsabilidade financeira, é porque você quer ver a instituição crescendo, é porque você quer reter talento, porque se você não retém talento, também fora do campo, você acaba perdendo um conhecimento importante adquirido ao longo desse processo de crescimento organizacional, então, tudo isso, eu não tenho dúvida que acaba fazendo com que o organograma seja impactado, e muitas vezes melhorado, o que eu falo hoje, a gente vem procurando ajustar, para fazer com que a organização seja cada vez mais produtiva, e ao mesmo tempo, você consiga ter funções que respeitam o período de maturidade da instituição e do projeto esportivo, então, muitas vezes, você cria uma função que é sensacional, que é muito importante, mas, no final das contas, o projeto esportivo ainda não acompanha a entrega daquele serviço, e aí você está jogando dinheiro fora, então, é esse equilíbrio, essa maturidade, que nós, como gestores, a gente tem que ir mensurando e avaliando, para saber que passo você dá, mas uma coisa que é importante, que eu também desafio os gestores lá do nosso departamento, é justamente procurar, relatar e descrever o maior número de processos, porque, de repente, uma pessoa sai por uma proposta profissional ou por algum problema, cara, está ali, é da instituição, é da organização. Não vai parar. Exato. Então, assim, você solidificar processos e investir em sistema com dois pontos importantes para que o clube caminhe para frente, porque aí a inteligência é da organização. Nós estamos nesse processo agora, está tudo muito no início, a gente ainda está com oito meses de trabalho, sendo que em janeiro, o dia 4, foi o meu primeiro dia lá, e depois que as outras pessoas foram chegando, então, tem muito chão ainda, mas eu vejo do lado do Cruzeiro a gente crescendo e avançando em uma velocidade muito boa. E aí A fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me